Sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022, vem um pessoal aqui de São José que trouxe esses seis filhotinhos, essa mãezinha e o pai pra eu acolhê-los. E a pessoa vai contar o que realmente aconteceu. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jefferson, sou morador de São José, no bairro Areias. Esses cachorros estavam numa casa ali no bairro Areias, onde o proprietário foi encontrado morto dentro de casa. Isso faz uns dois meses. Eles estavam presos ao pé da casa, com correntes. As vizinhas ali começaram a cuidar deles, só que agora não teve mais como manter esses animais ali nessa casa. Então, foi procurado os órgãos de São José, que é o Deia, né? De Beia. De Beia. E, simplesmente, eles não deram sequer assistência a esses animais. Então, acabamos trazendo aqui para o nosso amigo poder, onde ele já cuida de mais de 200 animais, para ele poder acolher esses animais e dar um bom lar para eles. Exatamente. Eles vieram aqui e descobriram o meu endereço, não sei com quem, mas, enfim, claro que eu não ia mandar eles voltarem com os cachorros. Eu arrumei um espaço aqui para eles, tive que até juntar os que estavam nesse espaço que eu não tinha, mais espaço disponível, e coloquei eles em outros lugares. Então, aqui, são seis filhotes, uma mãe e um pai. E eu queria deixar bem claro que eu não pertenço ao município de São José. E foi isso que foi dito para mim quando eu pedi castração, que é fornecida pelo governo para eles. E eles disseram, você não pertence ao município de São José, você não tem direito à castração. Agora, a minha pergunta é a seguinte, esses animais são de São José e eu não neguei a hospedagem para eles. Então, eu queria saber se poderiam me disponibilizar castrações para que eu não precisasse pagar mais. Eu devo mais de 20 castrações à doutora Marina, que pertence ao município de São José e tem um contrato com a prefeitura para isso. E eu queria deixar bem claro que eu tenho mais de 200 cachorros, pelo menos 80 daqui são do município de São José. Então, eu acho que se poderiam perguntar à prefeitura ou peço para as pessoas para que consigam castrações, para que eu consiga continuar meu trabalho e amenizar essa quantidade de abandonos que tem pela grande Florianópolis, pelo Estado todo e pelo Brasil.